Bem-vindos a mais um vídeo G e F de instalação de portas. Essa obra aqui é a que a gente colocou as portas da frente, dos fundos das duas obras, obras praticamente gêmeas, né? E hoje a gente veio para instalar as portas. Já instalamos as portas dessa daqui, em seguida a gente vai pôr as vistas. E estamos deixando a da outra ali também já instalada, só aqui no plástico ainda, não nem descascar elas. O pintor está maciando lá, ainda deu uma atrasada no serviço que deu por conta do clima aqui. E só vamos terminar essa porta aqui. O Tony está lá e já instalando a fechadura na outra. Essa aqui é uma porta do banheiro, né? Estou deixando meio mastigada. O martelo está aí servindo de suporte para o celular. Esse daqui está tranquilo, ficou beleza. Limpar na esposa, ó. E aí está pronta as portas. Em seguida a gente... Em seguida a gente vai começar a instalar as vistas dessa daqui, né? A outra do lado ali vai ficar para depois. Hoje a gente só vai pendurar as portas mesmo. E as vistas a gente volta todo dia para colocar. Faltam três... Quatro jogos de vista, na verdade, lá. Aqui a gente tinha posto as de dentro já, mas lá a gente só posta as de fora. Pendurar essa porta lá. Aqui, como eu disse, a gente só vai deixar as portas penduradas, né? Essa aqui é a última. Já temos aquela ali pendurada, aquela lá também. As... Frente e fundo, a gente já tinha feito a outra gada, né? Depois do último flash lá, eu vim e coloquei essa porta. Ela ficou muito próxima do portal, do lado da fechadura aqui. Eu voltei lá e encaixei as penduradiças. Estou recolocando ela aqui de novo. Tem uns 15 minutos. E agora ficou mais aceitável. Calma. Fechou? Ela. Essa aqui é a outra que já estava no lugar. E aqui é a outra também. E aqui é a outra. que eu entro em uma porta. E... E... Vocês acompanharam aí a obra do Sidney. A gente deixou três jogos de... Três, não. Quatro jogos de visto pra depois. Aí, se curtiu o vídeo aí, se quiser se inscrever no canal, fica à vontade. Você que já é inscrito, muito obrigado por... Por estar assistindo aí a mais um vídeo. Se ficar monótono aí, deixe nos comentários aí. Reclama que a gente está melhorado. A gente... O nosso limite, a gente nunca sabe, né? Mas a gente sempre acha que está fazendo melhor. Quando recebe uma crítica, a gente acorda. Beleza? Um abraço. Um abraço. Um abraço.